Música Insegurança leva a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a restabelecer suspensão judicial das atividades na barragem Norte Laranjeiras, em Minas Gerais. Por unanimidade, a Corte Especial do STJ restabeleceu os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que havia suspendido as atividades da barragem Norte Laranjeiras da mineradora Vale. Esta decisão havia sido sustada em junho de 2019 pelo então presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha a pedido do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, que fica na região. Mas agora, ao restabelecer a decisão do Tribunal Mineiro, a Corte levou em consideração novas informações trazidas pelo Ministério Público Federal sobre riscos relacionados ao funcionamento da barragem especialmente em relação à estabilidade da estrutura e ao perigo de rompimento. De acordo com o Ministério Público, relatório recente da Agência Nacional de Mineração apontou problemas como incertezas sobre o comportamento geomecânico da barragem e da fundação e a existência de materiais de baixa resistência na estrutura. O estudo mostra ainda o aparecimento de trincas na estrutura da barragem. Para o MPF, está evidenciado um fator de segurança menor do que aquele previsto pelas normas brasileiras para o setor de mineração. Com esses novos fatos, o ministro João Otávio de Noronha entendeu que os motivos que fundamentaram a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram colocados em xeque. Segundo o magistrado, se em 2019 não havia comprovação de que o funcionamento da barragem Norte Laranjeiras acarretava risco à segurança pública, neste momento, já não se pode fazer a mesma afirmação. Devido a essa insegurança, as atividades na barragem foram suspensas. Legenda Adriana Zanotto